Opa gente, nós estamos aqui na casa da Dona Luzinete, que é a sogra do Panelada, mãe da Lana, né? Olha só, bataram aqui um cuinte hoje, meu pai, um cuintão, olha só, tem sarapatel, tem tudo e tem a vaca, além do... Vem Carvalho, olha aquele velho extremo, aquele velho extremo, vamo lá. Olha aquele tempo que o velho de ano que era louco. Isso tudo é pra comer uma cara de porra. Tô na mesa do bar, tô descontrolado, hoje eu durmo fora, cruzei com o carro da minha ex agora, o sinal fechou, ela não quis parar. Tô na mesa do bar, tô na mesa do bar, já liguei restrito, ela não atende, hoje eu preciso, hoje eu tô carente, hoje faz dois anos, hoje eu fui... Hoje tá casado e não dá pra aguentar, tô na mesa do bar, eu vou ligar de novo, pede pra esse corpo aí não atender, fala disfarçado, tenta convencer, Dá uma fugidinha, vem aqui me ver... Tô na mesa do bar, tô descontrolado, hoje eu durmo fora, cruzei com o carro da minha ex agora, o sinal fechou, e eu fui...